Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Cara, essa pirâmide é grande Essa é grande Te acalme Morro de medo desse peixe Não vou mentir Não preciso mentir Quando ele chega aqui Ele roda, ele faz o escambau E ele tem um espeto Sinistro Olha, já está tentando rodar Olha Essa aqui é a famosa pirambutada Olha o tamanho da bicha O bigodão dela Isso Vamos soltar Calma Simbora garota Simbora garota Simbora garota